A CIDADE NO BRASIL 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 Para escolher o preço Então tem assim ó De R$3,48 Grande Eu vou comprar esse De R$1,88 Muito bom R$1,88 Esse Dá para fazer duas vezes Porque é grandão Olha E é isso Vamos que ver Eu não posso esquecer De comprar sal Porque não tinha sal em casa Mas é isso Tem frutas assim Mas eu nunca compro Porque eu não gosto Isso Lindo Aqui são as carnes As frutas das carnes Como eu como muito pouca carne Eu geralmente não compro Então meus amores Temos que comprar o sal Da balaia Que é muito bom Para a saúde O açúcar Você tem que escolher o melhor Para a sua saúde Pensa sempre na sua saúde Tudo que você for comer Você pensa na sua saúde Eu compro muitas coisas O leite Soja A farinha A melhor Eu não uso farinha de trigo Mas eu compro um pouquinho Então tudo nós temos que pensar Na nossa saúde Azeite É muito bom Tá bom? As carnes são muito caras Se eu não gosto de carne Eu não gosto de carne Essa é porque eu faço macadão E você vai falar Mas você diz que não come carne Eu como uma vez por semana E minha família precisa de carne Só eu que não como carne Não minha família E eu como sim Uma vez por semana Mas eu não sou vegana Eu não sou vegetariana Simplesmente Eu não gosto de comer carne Por causa da minha saúde Então eu escolho sempre Muito pouca carne Eu escolho essa Porque é pouca Dá pra fazer o macarrão Então assim Essa para fazer Essa aqui Para fazer uma comida Para o Beno O Beno gosta de macarrão Com cenoura E legumes Eu coloco essa carne Eu divido em duas Três vezes Para ele Até assim Ela tá toda de gente Aqui é o mercado O pulmão E assim É Essas são meus amores Nós temos que ter conteúdo Para o nosso canal Então nós temos que colocar Fazer vídeo Até no dia a dia Da gente Na verdade Eu amo comidas Fazer compra é muito bom Principalmente quando você sabe Que você vai ficar uma semana Não Gente, quando você sabe Que você vai ficar uma semana Sem vir do mercado Ela fica mais feliz Agora eu vou comprar Para o Beno De limpeza Vou comprar uma comida Para a minha gata Espera aí Minha gatinha Ela gosta de Eu gosto de comprar Comidinha para ela E gente Para para o Beno Olha Que eu sou pra gente Não é verdade Temos casa Vou comprar esse pacote grande Deixa eu ver quanto custa 15 dólares 15 dólares Com pacote de papel e dinheiro My God Mas tem que comprar Né meus amores É isso Olha meus amores A comidinha da minha Da minha gata Tem as comidinhas Que eu dou para ela De presente Eu abro muito Para ela de manhã Ela gosta muito A minha gatinha Então é só isso Meus amores É produto de limpeza Para passar pano Na casa O Beno O Beno Meu filho gosta muito Eu lixo Para que a pão Essa pasta Então assim É muitas coisinhas Os docinhos Eu compro muito pouco doce Para a minha casa E é isso Meus amores Eu vou continuar Líquido Para passar pano Na casa Aqui Tem os produtos Que eu uso Para o pano Para limpar a casa E é isso E o salmuz Para que o marido Coloca o pão Que ele gosta muito E saco de lixo Para limpeza Papel higiênico Então Quero ver se o filme Eu fico Pelo menos 5 dias em meio Então Meus amores Estão bem Gente Olha Nós estamos aqui E eu quero aproveitar Os momentos Que não estão Tem música Que eles estão falando E eu posso filmar E é isso Meus amores É meu dia O Bidinho Para que o marco Puxou Coloquei a amolação dele Olha Ele gosta muito Na verdade Ele não gosta Ele prefere Minha carne Por um pouquinho É isso Meus amores Estão nas mãos Indo E Let's go Então Meus amores Peixe Ele gosta Sucrilhos Que ele ama Mas ele está tão pequeno Ele fala Mas tem gente Mamãe Você comprou um pequeno Que era grande Passa Esse que eu amo Uma pizza Gente Eu não como pizza Mas tem que ter Uma vez por semana Pães É isso Meus amores Um arroz Molhos Abridor Então Esses pães Que eu coloco Que ele queixava Que ele gosta Então Vamos ver Let's go Ele gosta muito De sorvete Então às vezes Eu compro de chocolate Eu compro de sorvetão E hoje eu comprei De menacia Para ele Então meus amores Na minha casa Tem muito pouco doce Tem muita coisa Mas muito pouco doce Ai Deus Eu compro Eu compro algumas coisas Que são necessárias Para minha família Mas eu mesma Não como Não como doce Não como sucrilhos Eu tenho minha alimentação Agora meus amores Eu estou na sua cultura Pegar dois pimentões Porque eu já tenho Na minha casa E verdura Que eu vou comer Porque eu venho Toda semana Eu peço Meu marido Olha Eu vim ter as maçãs E Nós vamos Pegar a senhora Eu amo esses sabonetes Eu já aproveito De pôr o que a gente Repei sabonete Então eu vou fazer um vídeo Sobre sabonete Eu não cheio Se quer Então eu fiquei agora Com qualquer coisa Que eu já enchi Um carrinho E vou mostrar aqui embaixo Para vocês Como está cheio É Então é assim meus amores Já fiz Não importa A minha Já coloquei aqui embaixo Um monte de coisa Que é necessária Então vamos ver Let's go Vou escolher Vou escolher agora Um shampoo Um creme Para a pele Que eu gosto muito Beleza Sabonete Líquido Para o banheiro Olha Sabonete líquido Para o banheiro Colocar no banheiro Então vai mexendo E é isso meus amores Onde que está Os cremes de pele Aqui Aqui é onde está As escuras E aqui É onde está os cremes Eu gosto muito Desse tipo É assim meus amores Vou escolher uma aqui Aí eu já faço Para vocês Para não ficar longo O vídeo Tá bom Então meus amores Agora Vamos passar As compras E é assim Temos que passar Essas compras É as que a gente faz E olha Tem tudo isso Então vai ter frio Então é isso meus amores Agora meus amores Eu fiz meus compras A metade vai embaixo E eu pretendo Ficar duas semanas E fazer compras Pelo menos O produto de peso Não vai precisar Por duas semanas E é assim Muito obrigada Um beijo Se inscreve no meu canal E amém E amém Tchau